Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? O vídeo, assim, de novo, será sobre os últimos acontecimentos políticos no Brasil, né? Porque ontem nós tivemos uma passeata que contou com um pouco menos de 190 mil pessoas, mas, devido à quantidade de fake news que nós estamos vendo, há uma fake news meio delirante que diz que houve 300 milhões de pessoas ontem, complicado, né? Claro que não, impossível ter isso na Avenida Paulista. O maior evento que a Avenida Paulista já viu é a Parada Livre, a da diversidade, que contou com 4 milhões de pessoas, foi o máximo, foi o máximo que a Avenida Paulista já assistiu. Ontem, então, nós vimos o ex-presidente e atual inelegível Jair Bolsonaro, junto com outros políticos, a pedir anistia. Anistia aos vândalos que depredaram, né? Os prédios em Brasília, né? Inclusive, um bolsonarista, olá, defecou no Congresso, né? Defecou, fez cocô, né? Foi uma coisa lamentável, uma coisa bastante ruim. Mas, sobre a passeata de ontem, três pontos, né? Agora eu falarei deles. O primeiro, três senhoras foram interpeladas, ou seja, entrevistadas, e aí perguntaram por que que, ao lado da bandeira do Brasil, elas estavam com a bandeira de Israel. Por quê? Elas falaram que defendem o Estado de Israel porque eles também são cristãos. É, Israel é cristão. Eu ficaria atônito, ficaria bestificado com uma coisa assim. Então, gente querida e amada, a Torá, que compreende os cinco primeiros livros do Antigo Testamento da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é um dos principais textos sagrados do judaísmo, né? Enquanto os cristãos enxergam nisso aí, nesses cinco livros, indícios do Messias, os judeus não. Os judeus, eles não enxergam o Messias como alguém que teve um nascimento tão humilde. Não enxergam. Inclusive, alguns textos sagrados do judaísmo, os livros dos profetas, que em hebraico se chama Nevin, os escritos, que se chamam Ketuvim, e junto com um outro livro chamado de Tanakh, Além do Talmud e outros textos rabínicos, falam que Jesus Cristo não é o símbolo do Messias judeu. Inclusive, estes textos que eu mencionei, eles vão o quê? Alertar o povo judeu de que haverá um falso Messias, que vai utilizar de prodígios, ou seja, de milagres, para desvirtuar a importância dos judeus dentro do contexto histórico daquela época. Então, os judeus esperam o seu Messias como um restaurador da sua nação. Então, quando as tiazinhas bolsominhas falaram que defendem Israel por ser cristão, isso aí mostra uma falta de cultura das mais alarmantes. Isso é alarmante. O judaísmo ainda está esperando o seu Messias. Judaísmo não é cristianismo. Eles não consideram o Novo Testamento com nenhuma autoridade. O Novo Testamento para eles é heresia. Ou seja, é um livro maldito. Parem de ser burros. Bolsonarista tem que estudar, tem que ler antes de falar besteira. Por quê? Porque parece que o ex aí, que agora é inelegível e está quase preso, parece que ele intensifica nas pessoas o burrismo. Aquelas pessoas que não querem estudar por deliberada vantagem, vontade, e elas acham isso bárbaro. Não, gente! Judaísmo não é cristão. Acorda! 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 O Messias deles ainda está sendo esperado. E ele tem como função principal o quê? Transformar o Estado de Israel. Olha a pergunta. Defender o Hamas pode. Ninguém está defendendo o Hamas. A guerra é extremamente desigual. O que os judeus estão fazendo foi feito pela Alemanha nazista com os próprios judeus no gueto de Varsóvia. Ou seja, eles foram cercados como Israel está fazendo. Faz falta estudar história. Estudem história e vejam. São indícios de genocídio. Há certo tipo de coisa que não pode ser feita numa guerra. Por exemplo, bombardear hospitais. Não pode. Isso foi definido na Suíça. Guerra não bombardeia hospitais. E Israel tem bombardeado sistematicamente toda a infraestrutura de Gaza. Toda a infraestrutura de Gaza. Hamas é um grupo terrorista? É. Mas Israel é um grupo terrorista mais forte, maior, e que conta com a simpatia de gente burra. Gente que acha que Israel é cristão. Não é! Parem de pagar mico. Parem de pagar vergonha. Tá bom? Outra coisa também que foi falada ontem. A ex-primeira-dama e corredor do planalto é corrimão do planalto, porque todo homem que tem dinheiro, ela pega. Então, vamos ver que ela falou que o Estado tem que ser religioso. Isso aí é fanatismo. Isso aí é fundamentalismo. O Estado laico foi uma conquista de uma época chamada iluminismo. No século XVIII, chamado de século das luzes. Por quê? Porque ele queria dar um basta àquelas brigas religiosas. O que acontece quando um governo se une com a religião? Por exemplo, vamos falar do nosso tão amado cristianismo. O que o cristianismo fez durante a Idade Média? Tribunal da Inquisição, em que qualquer pessoa que tivesse um pensamento um pouco mais independente, ela era morta na fogueira. Por quê? Não, você está indo contra a doutrina. Liberdade pra quê, né? Então, Estado religioso é sempre o quê? Fundamentalista. É sempre perigoso. Por que a gente tem que ter o Estado laico? Ou seja, o Estado não pode assumir nenhuma religião, mas ele tem que garantir que todas elas possam vigorar no nosso território. Então, a laicidade do Estado, ela é importante por várias razões. Aí a dona Michele, quer dizer, a dona Micheque Bolsonaro, ela tem que aprender isso. Neutralidade religiosa. A laicidade assegura que o Estado mantenha uma posição neutra em relação a todas as religiões. Não existe religião melhor que a outra. Permite que pessoas de diferentes religiões e crenças coexistam pacificamente. Ou seja, ninguém vai atacar o templo de ninguém, porque isso é lei. Isso é lei. Isso está na Constituição de 1988, que alguns parecem que querem rasgar. Liberdade de crença. Ao ser laico, o Estado protege o direito de seguir a religião da sua própria escolha. Ou nenhuma. Vocês sabiam que os países com a menor taxa de criminalidade no mundo são os que possuem mais ateus? Por que será? Religião parece briga de jogo, de futebol. Cada um quer bater mais no outro. O meu time é melhor. Parece que esses que estavam ontem lá na Paulista, que falam de diabo, não sei o que lá. Parece que Deus, para eles, é um capitão do mato. Um capataz. Mata Deus. Mata Jesus. Jesus numa marcha em que há a bandeira de Israel. Jesus foi crucificado lá. Só para lembrar, tá? Parem de falar merda. Um pouquinho. Então, separação de religião e Estado. Isso é uma garantia de quê? Que organizações religiosas exerçam poder político direto. O que isso significa? Volta às trevas. Porque o Brasil, durante muito tempo, foi referência mundial em termos de vacinação. Mas um infeliz vai à rede de TV falar que vacina causa AIDS, que vacina transforma em jacaré. É um assassino. Por quê? Porque muita gente retardou a vacinação por causa desse babaca. Esse cara tem que ser preso. Um tem que ser preso. Outro. Ele retardou a vacina porque ele tinha um conluio de corrupção com uma vacina que era a Covaxin da Índia. Ah, mas... Ai, não sei. O vacina causa mal. Ai, eu escutei que gente morreu. Você não escuta. Você me prova. Tá bom? Ciência não trabalha com hipótese. Tá bom? Então, ontem eu conversei com um cara daqui de Iperascava. Nós estamos conversando no Insta, né? E ele falou assim, olha, eu não sou partidário de ninguém, mas Bolsonaro não dá. Bolsonaro foi um assassino. Fora que é um estúpido, né? Passou 30 anos no Congresso fazendo parte de um grupo de deputados que só contava como número. Que nem gado. Que é chamado de baixo clero. Baixo clero é o quê? Aqueles deputados, aquele conjunto imenso de deputados, ao todo no Congresso são 513, uma coisa assim. Mas vários deles, eles vendem os seus votos em troca de emendas parlamentares, favores pessoais. E o Bossolóide aí, ele era desse grupinho. Por quê? Por que eu tô falando isso? Procurem na internet algum projeto de lei do Bolsonaro. Não tem. Não tem. Não tem. O cara é um inútil. Assim como seus filhos. O que que os filhos deles fazem? Eu tenho profissão. Eu sou jornalista. Eu sou professor formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou fazendo minha quarta pós. Então, eu tenho profissão. Agora, pergunta pra um dos quatro rebentos do Bolsonaro o que eles fazem. Nada. Fazem nada. Fazem nada. Inclusive, um deles, o tal do Carluxo, ele uma vez foi fazer uma live e ele colocou um fundo de tela de livros. Só que ficou patente que aquilo não era livre. Aquilo era um quadro. Ou seja, eles, assim, menosprezam a educação, mas eles querem transparecer que possuem algo dela. Complicado, né, gente? Complicado. Então, por que que a gente tem que ter, voltando ao Estado Laico? Estado Laico serve para que o ensino, ele seja secular. O raciocínio secular flerta com a ciência, flerta com experimentos, flerta com o constante desenvolvimento das ideias, com metodologia científica. A ciência não. A ciência trabalha com uma coisa chamada dogma. E o dogma, ele não promove discussão. O dogma é para ser aceito. Então, religião deve ficar bem longe da política, muito mais longe da educação. Muito mais longe. E outra coisa, eu vi um grupinho pequeno de gays nessa passeata ontem, com a bandeira do arco-íris. Alguém avisa essa galerinha que o bolsonarismo não gosta de gay? O bolsonarismo quer que gay morra? Vocês podem procurar no YouTube, da própria boca do coisinha entupida, o Bolsonaro, que ele fala que ele preferia ter um filho bandido a um filho homossexual. E aí a gente vê alguns pouquinhos que estão lá defendendo. Por quê? Esse pessoal que está defendendo, eles sofrem de algo chamado Síndrome de Estocolmo. Deixa eu explicar. Em agosto de 1973, um grupo de ladrões chegou a Estocolmo, na capital da Suécia, e assaltaram um banco. Eles trancaram as pessoas lá em um cofre durante quase uma semana. As pessoas, ao saírem, elas estavam defendendo os seus raptores. Então, isso que é a Síndrome de Estocolmo. É quando você desenvolve alguma afetividade por quem te faz mal. Embora ainda não seja considerada uma doença que não tenha nem CID, né? O que é CID? C e D. É a Classificação Internacional de Doenças. Tampouco seja mencionada no manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Mas muitos psicólogos trabalham com esse conceito de Síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa desenvolve empatia pelos seus próprios algozes. É que nem o pobre de direita. Galerinha que é pobre, não é porque você ganha 7, 8 mil que você é elite. Gente, você é pobre premium. Pessoa que ganha até 20 mil é pobre premium. Você não é rico, você não é capitalista. A pessoa, ai, capitalismo, ai, eu tava vendo ali a taxação das grandes fortunas. A galera com palio achando que ia ser taxada. Cara, você é pobre. Você é chinelo. Você está mais perto de quem passa fome do que quem é dono de uma fábrica. Do que quem é dono de um meio de produção. Então, assim, ó. Proletário somos todos nós. Por quê? Qual é a nossa única barganha para nós ganharmos dinheiro? É a nossa força de trabalho. A força de trabalho que nós vendemos em troca de um salário. Então, eu sou proletário. Você que está aí vendo também é proletário. Você não é capitalista. Capitalista é quem é dono dos meios de produção. O que é um meio de produção? Uma fábrica, uma grande empresa, uma transportadora imensa. Isso que é capitalista. Quem é dono diz, oi, tá ali a linda. Então, é isso aí, gente. Então, assim, ó. A pessoa que vota simplesmente por uma razão futebolística, porque o bolsonarismo parece torcida de futebol, né? Em que eles fecham os olhos para qualquer jogada tosca do time e acham que isso é perfeitamente explicável e plausível. Não. O cara criou uma coisa chamada carteira de trabalho verde e amarela em que não há o quê? Recolhimento do fundo de garantia, não há férias, não há décimo terceiro. E a galera fica defendendo. Para, cara! Ninguém tá falando que o Lula é santo, que o Lula é o messias. Pelo amor de Deus! Que nem o moço com quem eu estou conversando. Eu não sou partidário, mas Bolsonaro não dá. Não dá. Por quê? A política, ela deve ser baseada em fatos. E fatos e teorias. A gente não pode flertar com religião na política. Não dá. Não dá. É perigoso. É muito perigoso. O que a ex-primeira-dama falou, e corre mão do congresso, né? Porque ela gosta muito de pessoas de uma faixa etária mais alta. Ela, assim, falou que tem que dar espaço para a religião. Não tem que dar espaço para a religião. A história mostra fatos extremamente claros de que religião e política dá porcaria. Dá morte. Dá o quê? Estado fundamentalista. Falam tanto dos árabes, do Hamas, não sei o que lá. Mas vocês sabem o que o cristianismo já fez quando tomou poder? Ah, não sabe. Vai estudar demônio. É muito fácil ficar reproduzindo bosta de um cara que está sendo investigado por N motivos, por espionar a oposição. Ou seja, ele está utilizando patrimônio público, inteligência pública, em benefício próprio. Isso é crime. Isso é crime. Funcionário público não pode utilizar a máquina pública ao seu favor. Aceita. Você perdeu. Você perdeu. E parem de passar vergonha. Beijo.